Hoje eu vou contar pra vocês como comecei a namorar por livre e espontânea pressão. Eu tinha 13 anos de idade, estudava à tarde, e eu estava linda e maravilhosa, de boa, curtindo ali na escola. Acabou o final do ano, né, e no outro ano eu já ia fazer os meus 14 anos de idade, e no dia 31 de dezembro, um rapaz respondeu os meus stories. Eu sabia que esse rapaz estudava na mesma escola que eu, só que no horário matutino, ou seja, ele era da manhã e eu era da tarde. E eu estava saindo do nono pra ir pro primeiro, e ele ia pro terceiro ano, né, então ele era mais velho. Enfim, ele respondeu a minha story, eu respondi no dia 1º de janeiro, depois do reveião, e a gente trocou poucas mensagens, não foi nada demais, ele sempre puxava assunto, eu sempre respondia, mas nada muito íntimo. Bom, chegou fevereiro, começaram as aulas, só que foi só uma semana de aula até começar as festas de carnaval. E aí, teve um bloquinho na minha escola. Quando a gente chegou lá, escola não, colégio, né, quando eu cheguei lá no meu colégio, ele estava lá, ele me chamou pra conversar, eu fui, ele pediu pra ficar comigo. E eu falei pra ele que não, até porque, tipo, não conhecia ele o suficiente pra ficar, eu nunca gostei de me envolver com pessoas que eu não tinha uma conexão um pouco a mais, sabe? Só ali, beijar por beijar, eu não tinha interesse, então eu falei que não. Enfim, acabou a festinha, eu fui pra casa, eu fiquei sabendo pelos stories dele que ele foi curtir um bloquinho na praia, que era próximo à nossa casa, que eu morava numa cidade grande, mas não era no litoral. E ele foi pro litoral. Beleza, curtiu, tal, e aí a gente continuou conversando de vez em quando. Aí ele meio que parou de falar comigo, eu perguntei o que tinha acontecido, ele me disse que é porque eu não quis ficar com ele aquele dia, né? E eu expliquei que é porque a gente não tinha muita conexão e tal, e a partir de então ele passou a ficar mais próximo. Ficou mais próximo, mais próximo, mais próximo. Quando foi em março, ele me pediu um namoro. E eu fiquei um pouco assim, sabe? Só que, cara, as minhas amigas falaram, poxa, ele é um pouco mais velho, né? Quando a gente é mais nova, que envolve com um cara mais velho, uau! Nossa, todo mundo fica, tipo, enquanto as meninas estão namorando os garotos da escola, que não tem um pingo de maturidade, eu tava me envolvendo com uma pessoa mais velha que na minha cabeça tinha muita maturidade. Então, beleza, aceitei namorar com ele. Mas aquele negócio, aceitei, mas porque ele ficava muito no meu pé do que porque eu queria mesmo. Aí teve um dia, eu lembro, que tipo assim, eu aceitei namorar com ele, mas escondido, ninguém podia saber. Por quê? Porque eu não queria, não tinha certeza do que eu queria. E aí ele pegou, era uma tarde na hora do intervalo, o portão da minha escola era de grade. E aí ele apareceu lá na escola pra me dar um beijo. E aí ele me chamou, sabe? Aí eu fui, apareci assim, aí ele falou, ah, o que adianta a gente estar namorando se a gente nunca se beijou? E eu fiquei um pouco assim, aí ele começou mais uma vez me pressionando pra gente dar um beijo, pra gente ficar, eu peguei e dei tipo um beijo nele. Muito rápido e mais uma vez por pressão, não porque eu queria. Mas enfim, beleza. Depois desse dia, quando eu cheguei em casa, tava cheio de mensagem dele falando que queria me pedir namoro, que queria pedir namoro de verdade, sem ser escondido, que queria falar com os meus pais e tal, e eu falei pra ele ter um pouco mais de calma. Quando foi em abril, exatamente no dia que a gente fez um mês, ele falou pra mim, eu vou na sua casa conversar com seus pais. Falei, tá, tudo bem, vem. Só que não deu certo, ele foi no outro dia. Chegou lá, minha mãe, meu pai, gostaram dele e aceitaram o relacionamento. Beleza, né? Por mais que eu não tinha certeza, porque eu não amava ele, não era apaixonada por ele, eu tava vivendo, tipo, tava dançando que a vida tava tocando, né? Beleza, o tempo foi passando e ele tinha um jeito, assim, de querer me controlar, só que o jeitinho que ele tentava me controlar era tudo muito meigo, entende? Ai, amor, eu não gosto que você use isso. Ai, princesa, nossa, vai assim com essa maquiagem, nossa, tá tão linda quando você fica neutra. Então, assim, de pouco a pouco, eu fui me perdendo. E olha que eu nem saía de casa, eu saía de casa quando eu ia comprar alguma roupa pra algum evento, ou ia no mercado, sabe? Não zoar, curtir pra festinha, baladinha, nada. Eu era super zen. E uns meses foram passando e eu tava me sentindo mal dentro desse relacionamento, mas eu não conseguia entender por que que eu tava mal, sabe? Parece que tava tudo tão bom, ele deu aliança de compromisso, ele tinha o jeito dele de ser e eu gostava do fato dele ser mais velho. Até que uma cunhada minha chegou em mim e falou assim pra mim, eu não te reconheço. E eu, hã? Ela falou assim, eu não te reconheço, você não é a menina que eu conheci. Aquela menina que tem um brilho nos olhos, que tem um fogo quando fala, que tem vontade de viver, que tem vontade de realizar todos os sonhos de princesa. Cadê essa menina? E aí eu comecei a me perceber, que até então eu não tinha feito uma análise de mim mesmo, eu não tinha parado pra me observar. E comecei a observar as atitudes dele também, e comecei com a vontade de querer, tipo, terminar. Mas eu precisava de um motivo pra terminar. Não ia conseguir chegar ali e terminar até porque ele morria por conta de mim. Beleza. O tempo foi passando. Eu comecei a perceber umas atitudes diferentes dele. Primeiro essa de querer me controlar demais. Isso começou a me irritar. Segundo, ele podia sair, ele podia beber, ele podia curtir, ele podia sumir, entendeu? E como eu era linda, tranquilinha dentro de casa, que papai e mamãe vigia, pra ele tava perfeito. E eu comecei a me incomodar com isso. Comecei a frequentar um pouco mais a casa dele. Comecei a perceber que ele ganhava muito dinheiro, mas ao mesmo tempo que ele tava com muito dinheiro, ele não tava sem dinheiro nenhum. E eu nunca entendi por quê. E eu sempre falava, o que que você tá fazendo? Ele sempre falava que fazia uns bicos com os primos dele, com os amigos dele, né, trabalhando, e ele falava que era em obra, que era entrega, que era várias coisas. E todo o dinheiro que ele pegava, ele ajudava em casa com a mãe dele. O que eu achava muito bonito, porque eu pensava, cara, se ele trabalha pra colocar dinheiro pra sustentar a mãe dele, se um dia a gente casar, ele vai sustentar a nossa casa também, né? Só que aí, como eu fui me observando, e eu fui sentindo que, tipo, ele mentia pra mim onde ele tava, com quem ele tava, essas coisas, eu comecei a pensar, será que ele não tá mentindo mais coisas pra mim? Eu fui conversar com a mãe dele, perguntando, tipo, se ela concordava com esse posicionamento dele de trabalhar e colocar todo o dinheiro dele em casa. E a mãe dele começou a rir, falando, como é que é? Ele nunca me deu um real do dinheiro dele. E eu, como assim ele nunca te deu um real? E eu já, minha mente já bugou, né? Falei, cara, tem alguma coisa acontecendo de errada. Aí isso já me encucou mais ainda. Mas o pior de tudo foi que um dia, tava prestes a fazer 15 anos de idade, e eu decidi juntar com as minhas primas, e pela primeira vez, em casa, nós compramos bebidinhos e começamos a beber. Na casa da minha prima, óbvio, na minha casa não, com os meus pais iam brigar comigo. Mas eu tava super feliz, porque eu tava criando maturidade, ia beber, e eu fiquei meio chapadinha. Eu não estava bêbada, mas eu estava um pouco embriagada, e ele quis me encontrar. E ele foi brigando comigo, falando um monte de coisa, sendo grosso, porque no começo ele interatava com uma princesa. Mas depois ele começou a ser grosso e tal. Aí eu cheguei em casa esse dia, e a gente tava sozinha, nós dois. E ele começou a me beijar. E aí, por conta da pressão, que ele sempre fazia pressão pra gente ter relação sexual, eu acabei perdendo a minha virginidade com ele nesse dia, uma semana antes do meu aniversário. Eu não senti dor nenhuma. Eu não senti prazer. Eu não senti nada, pra ser sincera. Eu não vou dizer que eu não queria, mas eu também não vou dizer que eu queria. Eu acho que não era o momento ideal. Acho que eu não estava no meu melhor estado. Eu acho que, tipo, na minha cabeça, se eu tivesse um pouco mais embriagada, poderia ter ficado parecendo que ele aproveitou dessa situação. Só que como eu não estava 100% bêbada, estava mais ou menos no naipe, e eu ainda estava com aquele fogo, porque a gente bebe, dá vontade de beijar, de ficar, acabou acontecendo. Mas eu confesso que não foi o melhor. Tanto que eu lembro que ele me perguntou assim, você gostou? E eu falei, ah, vai ter que acontecer mais vezes. Porque eu não senti nada. E assim, a gente começou a ficar umas duas, três vezes no mês. Então, não era uma coisa que acontecia sempre, mas acontecia. E eu sempre tive uma conexão com a minha mãe, assim, mágica, surreal, de conversar, de falar, de explicar, de contar. E depois que eu tive um relacionamento com ele, outro ponto que pegou. Tudo, não fala pra sua mãe. Não conta pra sua mãe. Não fala pra sua mãe. Não conta pra sua mãe. Então, quando eu perdi a minha virgindade, ele falou, não, não é pra falar pra ela e tal. E aí, beleza. Isso foi começando a me deixar mal. Tudo que eu contei pra vocês. O lance do dinheiro, o lance da virgindade, o lance de me privar das coisas, o lance das mentiras dele, me distanciar da minha mãe. Cara, eu acho que tudo isso começou a pesar e daí teve um dia que eu decidi que eu ia terminar, mas eu não lembro porquê. A gente acabou brigando e ele decidiu terminar comigo. O que eu achei o máximo, porque eu já ia terminar com ele mesmo. E aí ele terminou comigo, e eu falei, show, beleza, bora terminar. Só que eu acho que na cabecinha dele passou o quê? Que eu já era muito dependente emocional dele, que ele ia terminar comigo e eu ia ficar igual um tapete no chão pra ele passar. Entendeu? E não, como eu já queria terminar, eu aproveitei e terminei de verdade. E ele ficou surpreso. E aí ele, nossa, e quando ele percebeu que ele tinha terminado comigo e que eu queria terminar mesmo e eu não ia correr atrás dele, não ia, não queria mais relacionamento, ele começou a querer voltar comigo. E eu comecei a bater o pé falando que não, falando que não. Eu lembro que ele foi na minha casa no dia 28 do mês. Ele chegou na minha casa, ele faltava beijar o chão, assim, ó. Sabe? Beijando meus pés, implorando pra voltar, chorando, sabe? E foi atrás da minha família, foi atrás dos meus tios. E como a minha família gostava dele, todo mundo apoiava, né, a gente voltar. E eu firme e forte que não queria voltar. Continuei, insisti na minha decisão de não voltar. Beleza, ele foi embora. Gente, no dia 29, eu recebi, porque hoje não tem mais notificação no Instagram, mas na época existia notificação. Se alguém curtiu, comentava foto de outras pessoas, chegava pra gente. E aí ele comentou assim, na foto de uma menina, ai, eu quero você pra mim, um monte de carinha de apaixonado. No dia 29, ou seja, no dia 28, ele tava lambendo o meu chão pra eu voltar com ele, no dia 29, ele já tava dando em cima de outra mulher. Ai, eu comecei a chorar, fiquei mal pra caramba, mas, fiquei tranquila. Foi eu terminar, eu sempre orei, sabe? Pedi pra Deus, pra Deus me dar as respostas, pra Deus fazer o certo, pra eu escolher o certo. Quando a gente terminou, as verdades começaram a aparecer. Pessoas do além começaram a contar coisas dele. Coisas do tipo, ele dava em cima de mim lá no começo do ano, quando a gente começou a namorar, mas, naquele carnaval que a gente se conheceu, lembro que ele foi passar carnaval na praia e continuou falando comigo, ele começou a ficar com outra garota. E, nessa mesma viagem, nesse mesmo rolê, eu descobri que essa garota que ele beijou na praia, eles sempre ficaram, ou seja, ele sempre me traiu com essa garota. E o pior de tudo, ela tava suspeita de estar grávida. E ele, mandando ela abortar. Olha onde que eu estava me metendo. E com quem eu estava me metendo. Depois eu descobri que ele não queria que eu saísse, não queria que eu fosse pro lugar que ele tava, exatamente pra eu não descobrir com quem que ele andava, com quem que ele me traia, porque todo mundo sabia, menos eu, que era santinha. Depois eu descobri que o dinheiro que ele ganhava demais e mentiu pra mim que dava pra mãe e na verdade não dava nada, era porque ele tava traficando. Então, ele era usuário de droga e ainda traficava. E eu fiquei tipo, uau! E a única coisa que ficou pesando pra mim, que eu me senti muito mal, foi o fato da minha mãe. Porque como eu sempre contei tudo pra ela, hoje eu não sou mais virgem, já consigo ter uma vida sexualmente ativa, eu não contei isso pra minha mãe. Isso pra mim era uma coisa muito importante. Era uma fase que a minha mãe espera eu contar isso pra ela. Ela não sabe. E hoje eu não conto, porque eu tenho medo, primeiro, dela achar ruim, porque eu não contei antes, e segundo, porque eu e ele não estamos mais juntos, e eu queria perder a virgindade com alguém, que a gente fosse ficar junto pelo menos por mais tempo, sabe? Não foi uma coisa que eu queria, foi uma coisa por pressão. E eu me sinto que eu me deixei levar demais pela cabeça dele. Eu sinto que ele conseguiu me controlar em diversos momentos. Eu sinto que eu entrei na onda dele em praticamente todo o nosso relacionamento. hoje, hoje que eu vejo por fora, eu sempre converso, porque hoje eu tenho um pouco mais de cabeça, eu sempre converso com as minhas primas, com as minhas amigas, que são mais novinhas, pra elas não mudarem a cabeça dela, o jeito dela de ser, o jeito dela de pensar, principalmente por conta de um relacionamento. E hoje eu entendo que eu entrei dentro desse relacionamento por pressão, não foi porque eu quis, foi pela opinião que os outros tinham sobre ele, não pela opinião que eu tinha sobre ele. E o tempo inteiro eu me deixei levar por uma perspectiva que nem eu mesma acreditava, tanto que eu não tive pudor nenhum pra terminar. E fica de exemplo, pra maioria das pessoas, que às vezes pensa que se envolver com homem mais velho só tem benefícios, muitas das vezes, essa pessoa mais velha, ela já é mais experiente. Experiente sexualmente, experiente profissionalmente, experiente mentiras, essa pessoa sabe mentir muito melhor, e principalmente a gente que é inocente, a gente que nunca viveu aquilo na vida, nunca passou por aquela situação, a pessoa faz assim, e enrola a gente, engambela a gente, e consegue fazer com que a gente acredite nas mentiras que ele conta. Então fica esperto, principalmente pras meninas mais novas que querem se relacionar com homens mais velhos, acreditando que homens mais velhos é melhor por serem mais experientes. Saiba que essa experiência também está regada de traumas, de bloqueios, e de coisas que pode fazer você sentir a sua estima muito baixa e acabar com você mesma. Oi minha cat, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe essa história exatamente por isso, porque eu mesmo, Paulo, sempre gostei de me relacionar com pessoas da mesma idade que eu. Porque a maturidade é igual, se eu sou imatura, ele também é. Se eu sou inexperiente, ele também é. Se eu não sei de nada da vida, ele também não sabe. Então assim, a gente talvez consegue caminhar juntos num processo. E se um erra, o outro erra também, sabe? E não ser enganada como essa menina foi. Ela foi enganada em quase todos os aspectos do relacionamento dela, porque ela se envolveu com a pessoa mais velha e olha que ela nem queria se envolver com essa pessoa, né? Então foi tudo muito por pressão mesmo. Fica de alerta para a maioria das meninas que gostam de ter essa aventura de experimentar um homem mais velho e acaba caindo na tentação de um mentiroso. Tá bom? Então me manda sua história por direct do Instagram ou então aqui pelo Facebook. Me segue nas minhas redes sociais, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.